Os lobinhos tomam o QG Recreio! Perdão, crianças, o parquinho está fechado. Alguns animais selvagens se sentiram em casa e deixaram essa bagunça para trás. Que tipo de animal lê quadrinhos? Mestre Feng contra o terrível dor de dente? Quem rasgaria isso? Os lobinhos! Talvez aquelas bolinhas de pelo estejam buscando um novo lugar para se reunirem. Ou dominarem. Querem um lugar para ser um covil de lobinho. É melhor rastrearmos eles. Os PJ Masks já vão chegar. Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... Corujita! O Greg se torna... O Greg se torna... Lagartixo! É! O Connor se torna... Menino gato! Os PJ Masks! E aí, PJ Robô, você viu os lobinhos? Vamos encontrá-los para o Planador Coruja! O museu estava empoeirado demais. A biblioteca tinha livros demais. Esperem! E uma casa na árvore? Folhos demais. Precisamos de um covil que seja de outro mundo. Lá vão as crianças de pijama. Sabem o que isso significa? Tentar as mãos por perto! Nós somos os grandes lobinhos maus, lembra? Veja, ali. O que é G deles! Isso sim! Ele é tão legal! E desprotegido! Vamos lá! Ei, eu sou o Menino Gato! Super velocidade de gato! Queremos entrar! Abra logo! Eu sou o Lagartixo! Lembra de mim? PJ Masks! Somos PJ Masks! Estão exagerando! Repita o nosso próprio covil de lobinho! Todas essas coisas incríveis são nossas! Os lobinhos tomaram o QG? Essa não! Eles vão colocar as portas em todas as nossas coisas! Temos que tirá-los de lá! Veja o que eu achei! Podemos ficar com ele? Eu sempre quis ter um robô-lobinho de estimação! É! Ele pode ser útil! Nos apresente o lugar, robô-lobinho! Ei! Para com isso! Faz cópia! Não vamos embora! Então, se não for bonzinho e fizer o que dissermos, vamos soltar nossos lobos! Certo, Ivan? Para começar, vamos babar em todo esse videogame gigante! Fala! Isso! Eu quero jogar! Ei! Isso não é um videogame! Devem ser os controles do nosso novo covil! Eu vou apertar os botões até encontrar um jeito de trancar a porta! Mesmo que isso faça o lugar fazer kabum! Não! 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 Te enganei! Agora os seus PJ amiguinhos não podem entrar! O quê? Ah, robô-lobinho, eu quero uma vitamina de frutas! Eu quero a minha de lobeberry! Morango para mim! Tente kiwi com abacaxi! Está trancado! Entrarei por alguma escotilha e depois vocês entram! Superaderência de langarto! Pelotacular! É isso aí, robô-lobinho! É hora da festa! É isso aí! É isso aí! Vejam só! Temos até um filme de super-heróis! São as crianças de pijama! Estão tentando invadir! Peçam eles! Este lugar deve ter algum tipo de escudo de força! Robô-lobinho, fique onde possamos te ver! Super-asa de coruja! Peguei vocês! Ufa! Obrigado, corujita! Muito bem! Plano B! Eu vou nadar pelo poço e... Ou não! Descobrir um botão de lançamento! Não! Nosso QG! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pago-lobo! Aqui não é só um covil de lobinho! É um foguete de lobinho! Ai, minhas presas! Vocês não entenderam? Nós podemos lançá-lo para a lua! Para a lua! Seremos lobos para a lua! É! Isso aí! Hip, hip! Aú! Eu vou apertar o botão de lançamento! Eu aperto! Este! Não! Este! Este aqui! Aú! Uou! Como vou entrar nadando agora? Enquanto os lobinhos não descobrem como tudo funciona, ganhamos um pouco de tempo! O PJ Rubão é nosso agente infiltrado! Talvez ele possa assumir o controle! Ele é nossa única esperança! Se a gente perder o QG, a gente perde tudo! PJ Rubô, distraia eles e impeça que o foguete decole! Tem que ser um desses botões! Unitune D, eu escolho você! Hip, hip, aú! E lá vamos nós! PJ Rubô, desligue os motores! Ah! Hã? Por que ele parou? Kevin? O que foi que você fez? Nada! Ei! Cadê o Robolobinho? Carvalho! Veja as coisas! Lá está ele! Tenha um controle remoto e está tentando nos impedir! Aaaaaah! Ei, pessoal! Eu consegui! Pessoal? Nós perdemos! Me fale que nós temos um plano reserva. Eu tenho... Uma ideia! Vamos, não temos muito tempo! O super-monstor de lagartos! Ótimo! Encontrei uma maneira de entrar. O que está acontecendo agora? Deve ser aquele robô lobinho. Ele está trabalhando com as crianças de pijama. Peguem ele! Pequei robô! Oh-oh! Menino gato! Pequei robô! É com você, Curitiba! Ufa! É, essa foi por pouco. Lá se vai nosso ponto de encontro. Ei! Não podemos perder você também. Agora só temos uns aos outros. Verdade. Nada é mais importante que isso. Você fez tudo o que pôde para nos ajudar, PJ Robô. Desculpe por te colocar em perigo. Mesmo? Acha que consegue assumir o controle do QG de novo? Ele está alto demais. Está fora de alcance. Esse plano parece super arriscado. Gostei. Tem certeza disso, PJ, amigão? É hora de ser um herói! Isso mesmo. É hora de ser um herói! Super Músculo de Lagarto! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! É isso aí! Ele conseguiu! Por que parece que o teto é o chão? Porque nós estamos aterrissando. Prepare-se, Lua. Estamos chegando. Prepare-se para virar lobos para valer. Como vocês chegaram na Lua? Oh-oh. Não fomos para a Lua. Esse é o nosso QG, então... Vão desenterrar um osso. Sem chance. PJ Robô, os elevadores e aquela saída do telhado. Por gentileza. Hip-hip! Hip-hip! Lar, doce quartel-general. É tão bom estar de volta. É, mas este lugar não seria o mesmo sem um amigo robô radical. Obrigado, PJ Robô. Ele é uma máquina de dança. PJ e Mads, pela vitória comemoramos. Porque durante a noite o dia são robôs! O Lobinho Bom Kevin, não fiquei parado. Ajude a gente. Não sei não, pessoal. Vocês têm certeza de que queremos mexer com tinta? Ah, temos. Vamos! É só colocar a sua pegada no lugar mais engraçado. E eu sei por onde começar. Por que em vez disso não pintamos uma coisa diferente? Eu vou ser o goleiro! Cuidado de pisa! Uou, o que é isso? Pegadas. Isso significa lobinhos. E se os lobinhos estão à espreita, não estão fazendo nada de bom. Os PJ Masks já vão chegar! Nós adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados. A Maia se torna... Corujita! O Grudgy se torna... Lugatichu! O Konoh se torna... O Konoh se torna... Menino gato! Os PJ Masks! O que temos aí, PJ Robô? Esses pequenos lobos mouse estão fazendo sujeira. Vamos encontrá-los rapidinho. Com os meus olhos de coruja. Vamos pegar o lagartixa móvel. Capando o lagartixa móvel... No U rumah! É ilário! Hilário demais! Está cuidando do placar das patas, Kevin? Bom, porque... Eu vou ganhar! Bobobinho! Parei de deixar pegadas na cidade, lobinhos. Nem pensar. É divertido demais. Tu já nas coisas não é divertido. É ruim. Nós somos lobos. Temos que ser maus. Nossos pelos e presas não deixaram claro? Bem, o Kevin é um lobo. E ele não está sendo mau. Eu só acho que pegadas não são a única coisa que podem pintar. Eu sei, mas é a mais divertida. Venham, vamos pegar mais cores. Au, au! Eu me lembro desse botão. Serpente zastejante. Ai, eu odeio me molhar. Vamos. Você é um lobo ou é um franco? Cocô! Obrigado por rastrear o lagartixa móvel. Estão na escola. Devolvam essas cintas. Kevin, saia logo daí. Os PJs estão vindo. Penas de coruja! Vão atrás deles. Eu vou achar o Kevin. Opa! Que bela flor! Oh, obrigado. Ahn? Você? É verdade. Eu gostei mesmo. Eu... Eu pensei que vocês, PJs, não nos queriam pintando por aí. Você não está pintando por aí. Está pintando em uma folha de papel. Está mais do que tudo bem. Viu? Que árvore linda! Por isso não gostou do jogo da hippie do Ivan, não é mesmo? Porque eles gostam de sujar as coisas. Mas... Você gosta de pintar. Talvez. Você é um lobinho bom. Uhum. Quem sabe? Às vezes. Não! Eu não posso ser. A hippie e o Ivan dizem que os lobinhos não podem ser bons. Então, como um lobinho mau consegue pintar algo bonito assim? Você quer pintar comigo? Não. Não. Vamos soltar nossos lobos. Peguei. Vamos soltar nossos lobos. Aqui. Um agradecimento pelo quanto eu me diverti pintando com você. Kevin, foi divertido mesmo. Quem diria que um lobinho e um lagarto iriam se divertir tanto juntos? É. Talvez devêssemos chamá-lo de... Lobo lagarto? Acho que é divertido ser um lobinho bom de vez em quando. Kevin, o que está fazendo com o Pernas de Lagarto? Era para você pegar mais tinta. Não ficar de brincadeira. Aham. Para trás, peninhas. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Aham. Super ateresia de lagarto. Kevin, ajude. Precisamos de mais uivo. Aham. Poxa, eu não sei, pessoal. Vamos, cara. Eu não quero ser um lobinho mal o tempo todo. Eu quero ser bom. Eu quero ser um lobinho bom. Hã? Tanto faz. Hip, hip, hip. Aham. Uuuh. 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 O que aconteceu com você hoje, Kevin? Nós já te falamos. Lobinhos são maus. Foi esse tempo que passou com o Pernas de Lagarto. Ele virou pijama. Não. Ser um lobinho não é estar sempre sujando as coisas. Hum. Na verdade, é sim. Eu quero ser o meu próprio lobinho. Às vezes, eu quero ser um pouco bom também. Não existe essa coisa de lobinho bom. Isso não é ser um lobinho. Você está dentro ou está fora? Então, eu estou fora. Fora da eucateia. Tudo bem. Vamos lá, Weevan. Não vou ser mais lobinho. Aquilo foi estranho. É. O lugar mais engraçado de todos para as pegadas. Um lugar super alto também. Você não acha, Kevin? Os lobinhos detonam. Nós precisamos parar esses lobinhos. Sim, mas e quanto ao Kevin? Hã? Ei, por que essa caratrice? Cadê o Weevan e a Hippie? Eu estou fora da alcateia. Eu tentei ser um lobinho bom, mas a Hippie e o Weevan disseram que eu não podia ser. Você fez a coisa certa, defendendo o que acredita. Mas, e se estiverem certos? E se um lobinho bom não é um lobinho nenhum? Oh-oh, parece que é o PJ robô. Lagartinhas ofegantes, emergência lobinho. Hippie, Weevan, desçam daí! Por favor! Antes que se machuquem! Você não é mais um de nós, Kevin. Por que se importa? Nós nunca desceríamos mesmo. Isso é hilário! Vidas voaçantes! Eu vou ajudá-los! Eles estão uivando de medo. Como vamos ajudá-los se não podemos chegar perto? Você pode ajudar. Resgate os seus amigos e prove a eles que um lobinho pode ser bom. O que você me diz? Vamos lá! Tem ter aderência de lagarto! Uivo, quando chegarmos perto. Combata uivo com uivo. Mas eles estão em dois. O meu uivo não será forte o suficiente. Um uivo de lobinho bom é o uivo mais forte de todos. É hora de ser um herói. É hora de ser um herói. É hora de ser um herói. Uau! Mas que uivo, Kevin. Foi um uivo de lobinho bom. Vamos! Vamos descer daqui! Não me derrube, menino lagarto! Não me derrubem! Refiquei os torcionistas! Lagartixa, não existir! Uau! Aquilo não foi só bom. Aquilo foi incrível! Nós te amamos, Kevin. Você é o melhor! Pode voltar para Alcatel agora? Por favor! Claro que posso! Não somos só uma Alcateia. Somos uma família. Então, um lobinho pode ser bom às vezes? Pode! Uma vez, durante a lua azul. Vocês, vocês são hilários. Eu sou mais hilário! Eu sou a mais hilária! Tchau, lobinhos! O que é isso? É uma coisa de lagarto e lobo. Um lagarto-lobo? Ou um lobinho-lagarto? Pedi a mestres pela vitória que demoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! O Plano Lobinho Os lobinhos arrasam! Mal tempo e lobinhos maus? Puxa! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade e um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Máia se torna! Curuzita! O Greggy se torna! Lagarto-lobo! O Konor se torna! Venir o gato! Venir o gato! Os PJ Masks! Hmm... PJ Robô? PJ Robô! Já sabe sobre os lobinhos? Ah! Ah! Moivo Supersônico de novo! Ah! Ah! Vamos! Eles estão no parque! Uuuu! 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 Parece um grande e belo uivo! É! Vamos ver como as crianças de pijama lidam com isso! Mas é só o nosso uivo supersônico comum! Com vento extra! Dã! E agora ele tem um nome novo! O uivo supersupersônico! Preparados? Hip hip! Uuuu! Uuuu! Parem com isso! Vocês vão derrubar as coisas! Receberam nosso recado? Vamos duetar! Quis dizer... Duelar? Nós vamos mostrar quem são os melhores! De uma vez por todas! Aqui vai o nosso uivo supersupersônico! Ah... Não podem só inventar um novo nome e dizer que tem poderes mais fortes! Qualquer um faz isso! Ah, sim! Mas é o que estamos fazendo! Vamos soprar! E soprar! E... Hip hip hip! Uuuu! 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 Lagartixas ofegantes! Isso é ruim! Uuuu! 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 Não tem como os lovinhos usarem o vento melhor que eu! Super penas de coruja! Uuuu! 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 Cuidado! Vocês não queriam mostrar uma coisa? Eu ainda não vi nada. O nosso novo poder é o melhor! Não é um novo poder! Nada supera as penas de coruja! Nada supera as penas de coruja E que tal penas de lobo? Penas de lobo? Eu acho que temos pelos Eu tenho um plano E não são inteligentes o bastante para entender É fabulobo É genial É imbatível É sério? É, e tudo o que vocês tem que fazer é serem atingidos por mais penas da corujita Eu disse? É genial Você fez um... Poder do vento E eles ficaram... Alguém tinha que detê-los Aqueles lobinhos sempre tentam destruir as coisas Mas então eles conheceram as penas de coruja Vamos mostrar a eles Kevin, o Ivan, vão pegar mais Como? Fácil Ei, passarita, aqui! Tentando causar problemas de novo? Sim Já não foi o suficiente? Não Dessa vez nós vamos uivar pela cidade toda Andei, peguem eles Uivar pela cidade? Não com esta coruja no céu Socorro Penas de lobinho Uau Uau Isso vai funcionar mesmo Sou realmente um gênio Por que no plano da hippie nós temos que levar as penas? Eu não sei Ela disse que não íamos entender porque não somos inteligentes Qual é a coisa mais inteligente que você consegue pensar? Muito bem, eu consigo fazer isso Coisa inteligente, coisa inteligente... Superluxo do Chilagato Essa foi por pouco Vamos, Lagartixo Vamos nessas Eu cuido disso Ela cuida disso Ufa Penas para sempre E o prêmio de plano mais genial na premiação dos lobinhos Vai para mim Tente sofrer isso, pequeno lobo Cadê a hippie? Não está atrás de vocês? O que ela está tramando? Eu não sei Ela está tramando alguma coisa Vamos pedir, mestre Ele está fugindo Ai, minhas perdas Esse não é o seu plano inteligente, é? Eu pensei que ele fosse ser mais inteligente Ele é E você vai fazer isso A corujita se acha tão especial batendo as asas Espere a tela conhecer os lobinhos voadores Nós vamos tão alto Alto quanto? O bastante Para conseguir poderes extras de lobinho Direto da lua Uau! Espelotacular! Mas, espere Isso é muito alto Tem certeza de que é seguro? Isso é você quem vai descobrir Eu tive a ideia, você vê se funciona Não quero que nada aconteça com a lobinha mais inteligente daqui Posso parar de ser perseguido agora? Pode É a hora do teste de voo Socorro! Muito bem, PJs Os lobinhos não vão dar as caras por aqui por um longo tempo Penas esboaçantes As minhas penas esboaçantes Hip, hip, hip! Cubos, subam! Precisam testar aquela parte também Hip, hip, au! Mais alto, mais alto! Quanto mais perto da lua, maior o uivo Nem pensar Hip, hip, au! Corujita! Aquelas penas são minhas Não podem ser usadas contra mim Os lobinhos arrasam A hip é quem mais arrasa Se você é tão incrível Por que você mesma não está voando? Tem medo de altura? Não gosta do vento soprando? Fobia de penas? Foi minha ideia Meu plano genial Claro que eu vou voar Assim que eu souber se é... Segura! Me ponha no chão! Ah! 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 Socorro! Ah! 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 E agora temos uma missão de resgate Resgatar os lovinhos? Ah! Ou a cidade Lagartixas ofegantes A hippie estragou tudo mesmo Eu sei como é Tudo culpa das minhas penas incríveis As suas penas são incríveis Elas só não são a resposta para tudo Sabe? Eu acho que isso pede listras de gato Isso! E um pouco de super musculche lagarto Tem razão Vamos pegar aquelas penas de volta É hora de ser uma heroína Vem todas as asas de coruja Lístras de gato Muito bem, pássaro lobinho Você vem para o chão Lagartixas ofegantes Lagartixas ofegantes Não está funcionando Eu vou fazer funcionar Por aqui penas Cuidado corujito Peguei! É, ela pegou mesmo Ei! Você estragou tudo! Estávamos indo para a lua! Não estávamos não Quase nos machucamos É! Você nos fez subir até lá sozinhos É verdade, Hippie Um plano que você não se atreve a participar? Que tipo de plano é esse? Eu vou embora daqui Eu também! Do que estou falando? Eu sou uma ótima líder Vou pensar em outro plano Comigo no comando Somos even Even Ah, imbatíveis! Boa sorte, Hippie Eu acho que eles não vão te escutar por um bom tempo Mas eu vou ficar de olho nestas penas Caso eles acabem escutando Esse sim parece ser um bom plano PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos! O roubo do lagarto Não acredito que tirou 10 na prova de matemática, Craig Incrível! Eu não acredito que tirei 10 naquela prova Lionel! Ele sumiu! Onde ele está? Lionel! Ali! Ei, amiguinho! Como você saiu? É impossível sair dali sozinho Então talvez alguém tenha deixado ele sair Isso foi um hípo de lobinho? Eles não saem durante o dia E por que iriam querer um lagarto? Eu não sei Mas até descobrirmos Eu não vou deixar o Lionel fora da minha visão Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvado! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia Amaya Amaya, Citorna Corozita Ubradi, Citorna Lagartijão O Conor se torna Menino-ca Os PJ Masks Os lobinhos devem ter pulado da janela e caído bem aqui Parece mais que se espatifaram Estranho Se tem uma coisa que os lobinhos realmente são bons É pular Alguma coisa não está certa Eu só estou com um sentimento estranho De que estamos deixando algo passar Ei, você também, amiguinho? Por ali Vamos pegá-las dessa vez Ainda acha que não foram os lobinhos? Tudo bem Aquilo parecia estar bem claro Definitivamente eles estão procurando alguma coisa É, o Lionel Atrás deles Me pergunto para onde eles vão com essa pressa Hora de testar o meu novo audioscópio Robô? Ligando o audioscópio agora, mestre Onde ele? Procurando Onde? Precisamos chegar mais perto Ainda tem alguma coisa estranha Eu não entendo por que os lobinhos querem o Lionel Quem sabe por que aqueles peludinhos fazem o que fazem? Talvez só gostem muito de lagartos Gostem muito de lagartos? Para mim isso não parece certo PJ Robô Consegue encontrar alguma ligação entre lobinhos e lagartos? Ei, isso Quase destruíram a cidade com aquela coisa maluca de dinossauro O lobossauro Bem, os dinossauros são lagartos bem grandes Hum, não sei não Talvez agora estejam começando com algo menor Como o Lionel Ei, ouviram isso? Bem ali O que foi, amiguinho? Está com um pressentimento estranho também? Não Não foram os lobinhos Precisamos seguir as pistas de verdade Ops Perdemos eles, mestre Não importa Já ouvimos o bastante Ah, não deveríamos chegar De mansinho? Não, não precisa Veja Cuidado, irmão Não, cuidado você Pega os mariposos Não eu Primeiro querem o Lionel E agora querem mariposas Hoje é dia de caça com rede? Do que você está falando? Não queremos o seu lagarto bobinho Eca Essas mariposas irritantes estão fazendo cócegas nos nossos narizes Agora já chega Agora o do Lunar, cuidado Acho que ela não veio aqui por nossa causa Será que podem parar de aborrecer as minhas mariposas? Por que não esperam aqui um tempinho? Vamos Então os lobinhos não estavam atrás do Lionel Eu sabia Aquilo não parecia estar certo Mas então Quem estava atrás do Lionel? Eu não sei Mas deveríamos tirar aqueles cachorrinhos de lá Invadindo o museu? Rápido! Ah, nós já voltamos Não saiam daí Como se tivéssemos escolha Acho que chegamos muito tarde Eu tenho certeza O que sumiu? Ah, o Tiranossauro Rex? O Pteranodonte? Esperem Não são os mesmos esqueletos que os lobinhos usaram para o Lobossauro? Os lobinhos de novo? Mas acabamos de deixá-los em outra parte da cidade Estou com um sentimento estranho Tem coisa demais acontecendo, pessoal Nós podemos voltar para o QG? Eu quero pensar nisso direito Primeiro alguém vai atrás do Lionel Agora um monte de ossos de dinossauro elevado? Tem que ser os lobinhos Nós os ouvimos no quarto do Greg E eles pegaram os mesmos esqueletos da última vez Mas acontece que eles estavam com a gente Quando o museu foi invadido Todas as pistas levam a um beco sem saída Talvez devêssemos dar uma chance ao sentimento estranho do Greg O Romeo O Romeo pegou o Lionel, lembram? Reconhece a minha marca de comida para bichinhos? Ele atraiu o Lionel com aquelas... O que eram mesmo? Balinhas crescentes E o deixou enorme Ei, espera Eu não me lembro daquilo ter acontecido É porque está acontecendo agora Em tempo real Eu quero dizer Mas que experiência educacional no museu? Ninguém pode me parar agora! Não tão rápido, Romeo Os seus dias de roubo de lagarto acabaram Certo, garoto? Oh, pequeno Lionel Sente falta das balinhas crescentes do Romeo? Patente ainda pendente Eu fico com isso Super listra gigante! Ei! Pode ficar Roubar o Lionel era só o meu primeiro plano Cuidado, mestre! Eu senti falta de como me divertia com o Lionel-sauro Então eu mandei o robô pegar o seu bichinho escamoso Mas ele estragou tudo Eu sinto muito O lagartinho era tão... pequenininho Bem, pelo menos você conseguiu despistar esses PJs irritantes Usando o seu simulador de uivo de lobinho Quando saíram tropeçando atrás dos tolinhos peludos Eu fiquei ouvindo e escutei tudo sobre esta magnífica fera Já paramos o lobossauro antes Vamos pará-lo de novo É mesmo? Eu fiz algumas melhorias engenhosas Com este meu novo amigo, eu realmente vou dominar o mundo Nós temos que detê-lo Ele pode destruir a cidade inteira Eu sabia que não eram os lobinhos por trás disso tudo E a gente deveria ter ouvido você antes de sair agindo Hã? O que foi, Lionel? É claro! Qual é a melhor maneira de parar o lobossauro com o Lionel-sauro? Pelos meus bigodes de gato Atrás deles! Ai, ô, Lionel-sauro! Eu estou sentindo que isso vai dar certo Ei, Romeu! Gosta de lagartos grandes? Eu tenho um para você Um golpe de sorte Não vai acontecer de novo Ufa! Bom reflexo, Lionel-sauro! O lobossauro é rápido demais Não! Espere! Não é o lobossauro que é rápido É o Romeu! Ele está com controle, lembra? Lagartício, vá atrás do controle O lobossauro não é nada sem ele Uau! Boa ideia! Lionel! Ali! Ei! Ei! Me larguem! Me ponham no chão! Super listra de gato! Vamos sacudir esse esqueleto! Ah! Não é a última vez que vou ouvir falar de... Ah! Todos os ossos estão de volta ao lugar Agora vamos deixar esse controle do lobossauro Trancado em segurança no QG Esperem! Eu estou com um sentimento estranho Na minha barriga Vamos fazer um lanchinho comemorativo? É! Você primeiro, pequeno Lionel! Ah! Ele é bem mais fofinho assim, hein? PJ Masks e Lionel Pela vitória comemoramos Porque durante a noite, o dia salvamos! Agora, eu estou com um sentimento estranho Olá! Ainda estamos aqui! Achou! Achei!